Olá, queridos espectadores do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, estamos aqui para discutir um tema importante e muitas vezes subestimado, a pleurisia. Para aqueles que vivem com artrite reumatoide, entender e lidar com complicações como a pleurisia é fundamental para uma abordagem abrangente da condição. Vamos explorar o que é a pleurisia, seus sintomas, causas e como ela pode afetar a vida daqueles que já enfrentam desafios com artrite reumatoide. O que é a pleurisia? A pleurisia é a inflamação da pleura, uma membrana fina que envolve os pulmões e reveste a parede interna do tórax. Para pessoas com artrite reumatoide, a pleurisia pode ser uma complicação séria, causando desconforto e impactando diretamente na qualidade de vida. Sintomas e impacto na vida diária Os sintomas da pleurisia incluem dor torácica aguda ao respirar, tosse, dificuldade respiratória e, em alguns casos, febre. Estes sintomas podem não apenas aumentar o desconforto físico, mas também afetar significativamente as atividades diárias. Compreender como identificar e gerenciar esses sintomas é essencial para melhorar a qualidade de vida de quem lida com artrite reumatoide. Causas e relação com a artrite reumatoide A pleurisia pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo infecções respiratórias, lesões no peito ou, no caso da artrite reumatoide, como resultado da inflamação crônica associada à doença. Exploraremos como a artrite reumatoide pode contribuir para o desenvolvimento da pleurisia e como essa relação pode influenciar o curso da condição. Abordagens de tratamento e gerenciamento Discutiremos também as opções de tratamento disponíveis para a pleurisia, incluindo medicamentos anti-inflamatórios, terapias físicas e estratégias para alívio da dor. Além disso, enfatizaremos a importância da comunicação aberta com profissionais de saúde para desenvolver um plano de cuidados personalizado. Finalização A medida que exploramos os desafios da pleurisia para aqueles que vivem com artrite reumatoide, queremos destacar a importância do conhecimento e da conscientização. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando essas complicações, saiba que não está sozinho. É crucial buscar apoio médico e encontrar estratégias de gerenciamento que funcionem para você. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Se encontrou este vídeo informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Juntos, podemos construir uma comunidade informada e apoiadora. Até a próxima, e lembre-se, estamos aqui para ajudar você a viver além da artrite reumatoide.